Hora de conferir uma ótima sugestão, hein? Pro almoço de hoje, feriado, a gente não quer ter muito trabalho na cozinha. É uma delícia essa receita que a Letícia Barros vai ensinar pra gente. Vamos acompanhar aqui. Bom dia, gente linda que está aí ligadinha no Tudo de Bom. Espero que esteja tudo ok com vocês, que por aqui tá tudo muito bom. A receita de hoje é um macarrão penne, bem rápido, bem fácil de fazer. Vocês vão gostar muito dessa receita, porque ela é vati-vuti. Quando vocês piscarem, ela já vai ter terminado. Então vamos começar. Aqui na minha panela, eu já tô cozinhando o macarrão. E vou deixar ele al dente. Então, na mesma panela que eu cozinhei o meu macarrão, eu já escorri, ele tá ali reservadinho. Eu vou fazer o molho. Vou colocar azeite aqui. E vai ser a base do nosso molho, vai ser azeite. Vou ligar aqui o fogo. Já posso colocar o alho. Pra dar uma leve dourada e saborizar o azeite. O alho eu optei por cortar em lâminas, mas se vocês preferirem picadinho, pode ficar à vontade. E agora eu vou colocar a azeitona. O tomate seco. Você pode colocar ele inteiro ou picar, se preferir. Eu prefiro ele assim, inteirinho. Esse aqui é industrializado mesmo. Comprei no supermercado. E já vou colocar o frango. E aqui ele tá cozido e desfiado. E deixar rapidinho, só pros sabores incorporarem. Colocar mais um pouquinho de coentro. Colocar só um pouquinho mais de azeite. Pimenta do reino. E sal. É interessante ressaltar também que, quando vocês forem cozinhar o macarrão, lembra de deixar a água bem salgadinha, tá? E já posso colocar o macarrão. Eu sei que o penne é um macarrão especial pra molhos líquidos. Que der pra entrar na cavidade e ele ficar recheado com o molho. Só que eu gosto muito do penne, então eu uso ele sempre. Mas se vocês quiserem usar o espaguete ou algum outro assim, fiquem à vontade. Outra coisa. Eu não passei água no meu macarrão, depois que eu escorri. Porque eu deixei ele al dente, então aí pra ele continuar cozinhando um pouquinho ainda. E também porque depois que você joga água nele, ele fica mais difícil de pegar o molho. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o molho fique assim, bem coladinho mesmo. E já está pronto. Aqui eu já vou montar. Claro, finalizar com queijo, porque macarrão sem queijo não é a mesma coisa. Aqui eu estou usando queijo mussarela e queijo manteiga. Se vocês quiserem usar parmesão, fica nota 10 também. E vou polvilhar com um pouquinho só de coentro pra dar uma cozinha e uma decorada aqui em cima. Prontinha. Já está pronto. Essa foi a minha receita bem rápida de hoje. Vocês puderam ver que a única demora é só cozinhar o macarrão. Então, não tem desculpa. Pode fazer em casa. Você vai amar essa receita. E até a próxima. Prontinha. 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 Obrigado.